Me senta pra mim, por favor, me senta, por favor, quem não me ajuda, por favor, não me atrapalha, por favor. Sabe, gente, gente, eu sou faxineira, ai senhor, que vida triste, meu Deus, meu Deus. Sabe, quando eu nasci, minha mãe olhou pra mim assim, disse, minha filha, você vai ser faxineira. Eu, mãe, é sério, mãe, vai ser faxineira, vai ser igual a mim. Tô aqui, na vassoura, é vida triste, triste, mas o que posso fazer, né? Lá na casa de meus patrões, um é médico e o outro é advogado, sabe? Eu fico assim, olhando, quando minha patroa passa, toda chica, sabe, aquele povo todo chico, todo ganchinho, eu com a vassoura barrendo e ela passa. Eu fico assim, de boca aberta, sonhando, eu ainda vou ser uma advogada. Vou. Sabe por quê? Porque a idade, né, não diz nada, eu vou ser uma advogada. Você, mas eu fico pensando, como é que eu vou ser uma advogada? Eu não terminei nem o primário ainda, gente. Nem o primário eu não terminei ainda. Mas minha patroa é muito chique e eu sei que eu vou ser ainda uma advogada. Ai, como é bom sonhar. Mulher, acorda pra vida, tô fazendo a faculdade, você é uma analfabeta, acorda pra vida, você trabalha ao chão. Andar de sapo que nada, ai, 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 você tem acordado e rasteira. Sabe, eu acho que ela tem razão. Eu não nasci pra ser nada mesmo, não, só na vassoura mesmo. Só na faxina. Você nasceu pra ser tudo na vida, coroinha. Pra que desse jeito, na faxina. Mas tem nada não, é assim mesmo. É assim mesmo, minha vida. É o destino, minha gente, de cada um. Mas não vamos nos compromar, não, gente, por exemplo, destino. Mas sabe o que que aconteceu comigo na igreja? Cheguei lá na igreja, vi tanto rapaz lindo, sarado, gatinho, eu tô solteira. Ai eu pensei assim, ah, não vou ser advogada, mas eu vou agarrar um gatinho daquele sarado. E eu vou fazer isso sim, sabe por quê? Porque lá na minha igreja tá chovendo assim, ó. A horta tá chovendo, sabe, gatinho. Cada um sarado que quando vento a gente fica, esquece até de adorar a Deus, só ó. Não vou ser advogada, mas eu vou arrumar um desse sarado. Vou me casar, vou ter filho e vou ser muito feliz. Ai, como é bom ser. Você casar, nunca que você vai casar feia, pobre, mal sai de casa. Como você vai casar? Nem na igreja você vai arrumar um homem azul. Meu Deus, será que isso é verdade? Tão sonhado a vida toda. Um homem tão sarado. Sabe aqueles que vai das academias, que chega lá todo bombado? Sonhei tanto, não vai acontecer isso comigo. Eu não vou desistir dos meus sonhos. Mas também, lá tem umas irmãzinhas. E assim que os homens sarados cheiram bonito, olha os olhos dela. Não sobra nada pra mim. Mas eu ainda vou conseguir. Tem nada não. Se eu nasci pra limpar o chão, eu vou limpar. É o meu destino. É o meu destino limpar o chão, minha gente. Mas não faço de sonhar, não. Mas também eu não vou agarrar um sarado pra quem? Mas uma coisa é séria. Vou cantar na igreja. Canto bem. Louvo bem. O grupo todo dia me convida pra cantar. E eu até pensei assim, eu acho que eu vou compor. Eu acho que eu vou compor. Vou ser uma cantora. Bem famosa. Não vou mais precisar ser advogada. Não vou precisar de marido sarado. Mas eu vou ser uma cantora. Sabe daquela assim, quando tá no palco? Aí chama e agita. Aí eu vou ser dessa forma. Eita, como é bom sonhar. Cá, 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 mulher. Acorda pra vir. Não sabe nem cantar de paz do sul, ainda mais na igreja. Que ministério é esse? Se você não quiser, você foi pra varrer. E é isso que você vai fazer. Tô arrasada. Não consigo realizar os meus sonhos. Esses pensamentos, sempre que penso em realizar os meus sonhos, sempre vem esses pensamentos negativos me tirando do meu foco. É, eu nasci realmente pra sofrer. Eu nasci pra sofrer. Não, eu quero realizar os meus sonhos. Eu quero. Ah, Jesus! Realiza meus sonhos, Jesus! Vem, Jesus! Jesus! пар你好! Apa a favor? Não! Eu quero realizar os seus sonhosos, Jesus! Tirei os meus sonhos. Eu quero chegar no momento de operário! Eu quero ser! Obrigado.